E aí galera, Contra falando, estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed. Sem perder muito tempo, vamos vir aqui. E vamos ir para o Acre. Para fazer a nossa última missão antes do final, eu realmente espero que seja isso mesmo. Mas será mesmo que vai ser a última missão, gente? Porque eu realmente acho que depois disso daqui começa o final. Olá Altair, que notícia? Almuelim tem nomeado outro, ele se chama Sobran. Eu estou conhecido com o cara, o líder anterior do Teutônico. Ele mora no veneno, e conduce o porto de Acre. Eu vou começar o trabalho de uma vez. Aqui são os lugares onde você deve se concentrar. Em docks de perto de aqui, entre os navios e seus cruzes. Em capel para o norte-o, perto da cruz, sobre o porto. E para o norte, em frente de St. John's Gate. Isso é mais útil. Obrigado pela guia. Altair. Sim, Rafi. Eu te dou uma desculpa. Por o que? Por desculparem a sua dedicação para a nossa causa. Não, foi eu que saiu. Eu me acredito em cima do creme. Você me não me dê nada. Como você deseja, meu amigo. Vá em segurança. Ok, tchauzinho. Ok, né? Vamos subir aqui. E é assim que for olhar nas memórias. Depois desse assassinato, vai ser a última memória antes de a gente chegar no que a gente precisa chegar, né? Qual o objetivo? Achar aquela relíquia que, na verdade, já está com a gente, né? Está com o nosso mestre. Então, é. A gente está bem perto. Mapa. Me indique o caminho. A gente tem péssimas experiências com o mapa, né? Bom, tem uma grande área não liberada. Tem que estar aqui, entendeu? Vamos vir nessa torre. E tentar liberar essa área aqui que deve ter mais missão do que aqui no meio do mapa. Demora bem mais para liberar as torres no meio do mapa. Por quê? Porque, não sei, demora muito mais para a gente achar alguma missão. Inclusive, eu não sabia que a gente precisava liberar essas torres. Porque, bom, elas não servem, então, só para mostrar o mapa, né? Tu precisa ir em todas elas. Mesmo que aquela área do mapa já seja liberada para ti, tu não vai saber os missões que tem nessa área até que tu libere a torre que tem perto. Mas, então... Ai, meu Deus. Calma aí. Estou sendo visto. Estou aqui por trás. Eu posso subir? Hum, parece que não. É, é, é. Por aqui mesmo. Finalmente, eu cheguei aqui no topo. Demorou, tá? E, ok, né? Eu ia matar esse cara aqui na faquinha, mas não deu muito certo. Então, muito bem. Tchau. Chegamos aqui em cima. Vou sincronizar. Onde é que estão minhas missões? Liberou mesmo. Mas, olha aí. Hum, de corrida. Ok, enquanto a gente não tiver que matar ninguém no stealth, já vai ser bom, entendeu? Só vamos descer aqui. Não é muito longe o objetivo. Provavelmente é bom a gente ir subindo nos lugares assim que der. Pera aí, tem um negócio aqui que a gente pode pegar. E, como eu ia dizendo, é bom a gente ir subindo, porque esse cara provavelmente vai estar no lugar alto. E aí, a gente já está aqui em cima. Inclusive, ele deve estar aqui. Pera aí, ele vai estar aqui. Beleza. Oi, amigo. Tudo bem? Eu entendo que você está procurando informações sobre Sebran. O Karmes encontrou algo que você provavelmente vai encontrar útil. Pera aí, assim? Foi muito rápido. E tropeçar nas pessoas não vai ajudar. Pera aí, será que o cara também vai estar... Mano, sai de perto de mim. Pera aí, ok. Eu passei por uma missão ali de roubar alguém. Como assim? Mas não está no mapa. Ah, não sente nada, gente. Vamos focar, né? Sim, a gente vai ter que subir. Ah, tá bom. Ótimo. Olha isso. Mano, o que foi isso? Pulei dentro da mulher. Ah, meu Deus. Vai, dá tempo? Será? Vai, a gente está bem aqui. Onde é que está o cara? Cadê ele? Aqui. Segurança e paz, irmão. Estou procurando em todos os lugares para você. Eu roubo essa carta antes de hoje. Lê-la, espero que vai ser de uso. Ok. A gente passou por uma missão de roubar. Pera aí, as missões estão sempre disponíveis? Só que tipo assim, elas só aparecem no mapa... Quando a gente... As missões estão sempre disponíveis, mas elas só aparecem no mapa quando a gente... Desbloqueia a torre. Mas elas não sempre aqui? Porque a gente passou... Eu tenho certeza. Ah, a gente passou por um cara. Pera aí, a gente está bem perto de uma torre aqui. Vou marcar. Mas a gente passou do lado de um cara e falou que a gente tem a missão de roubar ele. Mesmo que essa missão não estivesse marcado no mapa. Então, é bom a gente ficar atento nisso. A gente tinha percebido isso antes, na verdade, mas... Eu achava que não ia contar a missão. Mas será que conta? Eu tenho quase certeza que sim. Tá bom. Já estou aqui naquela torre que a gente tinha marcado. Será que ela vai nos achar mais para uma missão? Por favor. Achou duas. Ah, uma delas é assassinato. Ah, meu Deus. Ok. Vamos interrogar alguém primeiro. Porque é mais fácil. Nossa, sério. Essas missões de assassinato... Stealth são as piores. Porque eu sempre vou mal. Mas... Fazer o que, né? Onde é que está essa missão de interrogar... Meu Deus. Não pula na cara dele. Se eu... Ok. Saiu. Obrigado. Se eu pulasse na cara dele, ele ia ficar bravo e ia lutar comigo. É tu, né? Peraí. Eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar mais longe. Não. A única tentativa de manter a posseção de um vaso de cana... Vai ser toniçado severamente. Ok. Ouvi o que eu queria ouvir. Agora... Peraí. 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 Oh, droga. Mano, onde é que saiu esses caras, hein? Tem uns caras aqui que se acham... Defensor da nação. E eles lutam quando... Quando tu bate em alguém, eles lutam contigo. Porque os guardas não ligam se tu bater em alguém. Esses caras, sim. Oh, droga. Pior que eles são... Eles... É difícil matar eles só com... Matar não, né? É, matar sim. Olha ali o cara jogado no chão. É claro que ele tá morto. Mas peraí. Meu Deus. O que é isso? Droga. Eles me... Eles me acharam. Mano, mas como assim? O jogo me disse que não... Que os guardas não ligavam. Uma mentira. Eu fui enganado. O que é isso? Minha câmera tá muito louca. Tá bom. Eu preciso fugir agora. Pra onde? Pra onde? A gente precisa ir pra algum lugar alto. Peraí. Ou a gente mata esse cara. É mais fácil. É mais rápido. Tu? Um teatral. Um teatral. Ok, lá vai o cara Corre mesmo Vamos voltar pra missão Ali tá o cara Toma, toma, toma Que que é isso? Os caras me pegaram Mano, vocês não se importam Com o que acontece com essa gente, entendeu? Que eles tão fingindo Meu Deus do céu Oh, desgraça, olha ali Mais um guarda Ele vai vir ver o corpo É, ele foi ver, mas não era o corpo que eu tava esperando Bom, vou matar ele, né? Morreu Ok, tá aqui o cara A gente tem que continuar ouvindo ele Eu achei que a gente já tinha, não precisava mais ouvir ele É por isso que a gente falhou na missão Tá, vamos esperar ele andar um pouquinho, talvez Peraí, será que eu devia mesmo deixar ele indo? Não sei se é muito seguro Ah, vai ser aqui Aqui mesmo Amigo, para de reagir Não adianta de nada Tu vai tomar uma surra igual Não, não é minha culpa Eu só estou seguindo ordens Se você quiser seu navio de volta, fala com a corte Isso não é o que eu estou atrás Então, o que? Agora, por favor, deixe-me ir Eu te disse tudo o que eu sei Eu estou desculpado Eu não posso riscar você de dizer que eu estou aqui Ok, né? Vamos saindo aqui Indo para a próxima missão que a gente já desbloqueou, né? Que é o de assassinar o cara no stealth Vamos torcer que essa seja fácil Por favor É bem aqui embaixo Né? Ok Opa, tá aqui já Oi Opa, tá aqui já Ok Então, dois E a gente tem tempo Não Três Meu Deus do céu Tão três, cara Não Não, né, mano? Como é que eu vou entrar aí dentro? Eu não posso entrar onde os caras estão Ah, mano Isso daí Se chama sacanagem Ok, peraí Esse cara está bem no cantinho Mano, na moral Tu quer morrer, né? Morreu Peraí Vamos pegar isso daqui E sair logo Beleza Um foi Talvez Se a gente não pular no cara Eu já disse pra vocês, né? Eu acho que eu estava Assassinando errado No stealth Aí talvez Essas missões Fiquem mais fáceis Bom, eu não Eu não sei quem é o cara Que a gente tem que matar Porque tem dois Andando pela mesma Direção E aí Eu vou matar os dois? Se eu matar um O outro vai ver E aí vai Cancelar a missão O que esse cara está me batendo? Nossa Que vontade de te matar É Eu realmente não tenho como saber Quem que eu tenho que matar Assim Tá meio complicado Tem dois caras Andando exatamente na mesma direção Ok Finalmente É esse daqui Ok, calma aí Eu quase matei ele na frente do outro guarda Morreu Sai daqui Peraí O outro cara está pro outro lado Ai meu Deus Não podemos gerar suspeita Ok Falta um minuto E pouco Nossa Que raiva Eu quero muito matar esses caras Peraí Ele está na frente de outro guarda Calma aí Morreu Meu Deus Eu consegui Peraí Eu estou aqui para ser discreto Eu posso Tá bom Calma aí Peraí Eles estão procurando alguém Né mano A gente tem um minuto Eu vou na maior calma possível Ah Meus amigos Esse cara Esse cara Me batendo Eu quero matar ele Tá Mas eu não posso Porque senão Eles vão Suspeitar de mim Onde que ele está Pelo amor de Deus Tá aqui Oi Ok Ah nossa Essa missão até que foi mais fácil do que eu esperava Mas Não o bastante Eu achei difícil ainda Eu realmente acho que eu estava Fazendo esse tipo de junção Errado Porque apesar de eu fazer stealth Eu Eu meio que Pulava nos caras Sabe Aí eles meio que Sabiam Que tinha uma coisa errada Eu matava eles com a Hidden Blade Mas não de um jeito Discreto Sabe Devia ser isso Porque não é possível Ok Estamos aqui na base E Vamos ver O que vai dar O que vai dar A palavra das minhas ferramentas se espalhou entre eles. Ele é em seu guarda, Daltain. Claro, Rafiq, mas eu acho que será à minha vantagem. O medo irá fracassá-lo. Passando na memória para uma mais recente. Vamos só sair daqui e aí a gente já vê onde que tá o cara. Uh, ele tá meio longe. Tá bom. Bom, vamo até lá, né? Ok, cheguei. Tá acontecendo ali no meio, ó. Quando é que vai começar? Ó. Você está errado, mestre Sibra, e eu nunca proponeria violência contra qualquer homem. E, mais certamente, não contra você. É isso que você diz. E ainda ninguém aqui vai votar por você. O que eu quero fazer disso? Eu vivo uma vida simples, meu senhor. Como todos os homens do Cloth. Não é para nós chamar a atenção para nós mesmos. Talvez. Talvez eles não conhecem você, porque você não é um homem de Deus, mas um assassino. Nunca. Você usa a mesma roupa. Se eles se cobram como nós fazemos, é só para instalar uma incertidão e medo. Você não devem dar. Você me chamar um cobrado? Me desafiando a minha autoridade? Você, talvez, está esperando para virar minhas próprias regras contra mim? Não, 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 não. Eu não entendo por que você está fazendo isso para mim. Eu não fiz nada errado. Eu não me lembro de acusar você de qualquer maldade. O que faz a sua autoridade bem estranha. É a presença de desigualdade que compõe a confesa? Mas eu não confesso nada. Ah. Defeita até o final. O que você quer dizer? William e Garnier estavam muito confiáveis. E eles pagaram isso com suas vidas. Eu não vou fazer o mesmo erro. Se você realmente é um homem de Deus, então, provavelmente, o Criador vai te dar. Deixe ele guardar minha mão. Você tem um homem? Ninguém de você vem para parar para parar isso. Ele é claramente desigado por seu próprio medo, compelido para ver inimigos quando ninguém existe. Parece que as pessoas compartilham minha preocupação. O que eu faço? Eu faço para Acre! O que eu faço? Eu faço para Acre! O que eu faço? Eu vou voltar para o trabalho! Como é que eu vou chegar nele? Peraí, eu... Eu não devia fazer isso do jeito de stealth, né? Tá bom, peraí. Acho que a gente tem que ir pelos barcos, mas se a gente cair a gente morre, né mano? Porque a gente já viu que a gente não sabe nadar. Mano, como é que ele caiu? Ele tropeçou. Escorregou ali. Bom, né, se é para a gente ir louco... Peraí, a gente consegue passar para esses caras? Droga. Cadê aqueles carinhas lá que nos ajudam a passar pelos negócios? Bom, a gente pode passar aqui pelo ladinho, né? Obrigado. Tchau. Peraí, vamos para aqui. Droga, achei que a gente não ia precisar lutar com os caras se a gente tivesse por aquele caminho. Ok, calma aí. Peraí, onde que eu vou agora? Ô, droga. Ok, eu vou matar os caras, né? No meio do mar. Eu consigo tirar algum de vocês lá para baixo? Acho que não. Droga. Nossa, o cara tentou atirar uma flecha em mim e errou. Olha ali. É, eu acho que eles não caem para a água. Tô anônimo. Sim. Beleza. Mas daqui de onde eu tô, não tem para onde ir. Ok, então... Vamos ter que voltar. Mudar de caminho. Onde é que tá esse cara, mano? Onde que a gente deveria ir? Onde que a gente deveria ir? Ok, pula aqui. Vai ali. E por favor, não se mata. Isso é realmente um detalhe bem importante. Ok. Eu tô andando bem devagar porque eu tô com medo de cair. Tá. Droga. A gente vai ter que lutar de novo. Não, a gente conseguiu esconder. Tá bom. Conveniente. Ok. Tamo na direção do cara. Não. Ah. Ah. Meu Deus. Não. Esse cara vai empurrar para baixo. Que? É sério. Aquele cara. Ele nos empurrou. E a gente não caiu. Ele... A gente deu mais um passo para trás e aí sim a gente caiu. Altair, tu é burro. Eu só queria dizer isso. Eu tô tentando achar um caminho aqui que não seria para os barcos porque a gente vai morrer. Tá vendo aquele cara ali? Tu viu? Você viu, né? Ele tentou nos empurrar. Ok. A gente achou aqui um caminho que a gente pode andar mais. Tá. A gente acabou na mesma. Nossa, quase que a gente bate naquele cara ali que vai nos empurrar de novo. Que ódio. Ok. Tamo aqui de novo já, né mano? No feno que a gente pode nos esconder. Tá. Eu acho que então a gente tem que evitar aquele cara lá. Porque eu acho que não vai ter muita coisa para a gente fazer, sabe? Ele vai sempre nos empurrar. Bom. Ok. Eu tô aqui. Não cai, pelo amor de Deus. Não. Ok mano. A gente tá chegando. A gente tá indo para o barco do cara, né mano? Ok. Chegamos. Droga. Achei que eu ia dar tempo de assassinar ele, mas não. Ok. Vamos matar todo mundo. Um por um. É melhor se garantir, né? A gente tem bastante vida. Amigo, tu não pode ser empurrado, né? Parece que não. Obrigado por me ajudar aqui no teste. Ok. A gente já tá sendo visto, né mano? Não tem nem porque tentar ser stealth. A gente vai lutar contra todo mundo. A gente vai matar todos eles. E aí... Só vai ter o carinha que a gente veio buscar. Ele não vai ter ajuda. A não ser que magicamente surjam os caras no barco. Que tá no meio da água, né? Peraí, o quê? O alvo escapou como? Ele tava fugindo. Ah, não. A gente voltou aqui. Tô chegando aqui no barco de novo. Tô tentando chegar no stealth. Mas é difícil. Peraí. Tu é o nosso alvo. Oi, alvo. Vira de costas, por favor. Mano, ele também tá aqui. Não! Peraí, ele tá correndo. Peraí, morre. Peraí, ele tá fugindo. Não! Morre! 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 Foi! Morre! Morre! Não, não faça isso. Você está medo. Claro que eu estou medo. Mas você será segura agora. Pegada na armada de seu Deus. Dei meus irmãos te ensinaram nada. Eu sei o que espera para mim. Para todos nós. Se não para seu Deus, então o que? Nada. Nada espera. E isso é o que eu sinto. Você não acredita. Como eu poderia ter dado o que eu conheço? O que eu vi. O que eu vi. O que é o que? O que? O que? Que essa vida é tudo que nós temos. Peraí um tempo, então. E diga-me sobre a parte que você estava jogando. Uma bloqueada pela terra. Para manter os rãs e rãs de enviados. Quando nós... Quando nós... Quando nós... Conquemos a terra do Espírito? Afredito, você fúr. Da tirania da fé. Afredito? Você trabalhou para desabastar cidades. Controle dos pensamentos. Controle dos homens. Mortar quem falou contra você. Eu segui minhas ordens. Acreditando em minha causa. A mesma que você. O que você? Opa! Voltamos! Agora para você. Eu posso matar todos vocês. Sem me preocupar com nada. Porque... Eu já matei quem eu queria. Vou matar mais uns aqui, né? De extra. De extra. Ok, van. Um velho! Ah, sim, não. Você está bem, mas eu não tenho atenção para você. Who está agora? Aguanta! Um velho! Oh, cara! Não! Uh, cara! Um velho! No velho! Oh, cara! Matei Então agora é só voltar, né? Espera aí, tinha um caminho pra gente vir a pé Ok, os caras já mexeram de novo Eu vou só correr pra base e me esconder perto de lá É mais fácil, né? E sim, aparentemente tinha um caminho pra gente vir a pé Que maravilhoso A gente quase morreu no meio dos barcos Pra nada Mas acho que essa era a intenção Era pra gente ir pelo meio dos barcos, mas a gente tinha outro caminho Ok, já tamo bem aqui na base dos assassinos Tudo que não resta agora é subir Até aqui em cima Pular aqui dentro E falar com o cara pra finalizar a missão Altair, você tem que fazer bastante desespero Eu fiz como solicitado A vida de Sobran está terminada Então é, então é Você deveria ir para o Masyaf e informar o Al-Mualim de seu sucesso Sim, eu deveria voltar e falar com ele Of this and other things Is everything alright, my friend? You seem distant It's nothing, Rafiq Just a lot on my mind Talk to me, then Let me help I need to make sense of this myself first But thank you for the offer It is the men you kill, isn't it? You feel something for them How? Ah, my friend You are not meant to enjoy these grim tasks Regret, uncertainty, sympathy This is to be expected I should not fear these feelings You should embrace them They are what keep you human What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well, misguided perhaps, but pure and motive I am but a Rafiq, Altair, and such things are beyond me Perhaps Al-Mualim can help you to make sense of it Yes, perhaps Thank you, Rafiq It's my pleasure to have served with one as skilled as you I am sorry What if I have left? I am sorry 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 There is a lot of time, Gibby I understand this Anytime There is a obstacle Wherever it is hidden The time to retrieve it Work on it And when it is done He will be taken care of I want that progress report tomorrow morning I am sorry I have a lot of work O que eu preciso fazer. Então você tem o resto da noite para você mesmo. Não pode interagir com nada. Só com a cama que a gente vai dormir. E entrar acho que para a última parte. Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.